Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal. E hoje você vai aprender aí, ó, cinco, ou pelo menos você vai saber de cinco erros comuns que um reflexologista podal pode estar cometendo aí. Será que você está cometendo algum desses erros? Será que algum desses erros, ou a somatória desses erros, está aí travando o seu negócio? Esses erros estão travando o seu desenvolvimento profissional? Será que está acontecendo isso com você? Então se liga nessas cinco falhas que talvez você esteja cometendo. Se você está cometendo, se liga nas dicas que eu já vou falar para você como você sair delas. Mas antes de tudo, vai deixando o seu joinha aqui no nosso canal aqui no nosso canal no YouTube e acompanhe a dica. Então a nossa aula de hoje, preste bastante atenção, eu vou comentar aqui os cinco erros mais comuns do reflexo logístico. Então quais são os cinco erros mais comuns? Eu vou apontar aqui para você. Primeiro erro, primeiro erro que é um erro absurdo, né? Que é não se divulgar nas redes sociais. Então vou colocar aqui, ó. Isso é um erro, é tão básico, é um erro tão estratégico que você pode estar cometendo. Ou você está cometendo ele de modo pequeno, ou seja, Ah, eu publico no meu Instagram de vez em quando. De vez em quando só que eu publico, eu coloco um post e faço stories. Se você não está publicando no seu stories todos os dias, você não está se divulgando. Você está perdendo uma grande oportunidade de se desenvolver e captar novos clientes todos os dias para o seu negócio. Que é o quê? É o que nós fazemos. É a reflexologia podal, a massagem nos pés para aliviar as dores físicas e emocionais dos nossos clientes. Se você não se divulgar ao mundo, não vai saber que você existe. E olha, se divulgar nas redes sociais, Instagram, tem Instagram, tem o Facebook, tem as outras mídias sociais, tem aqui o próprio YouTube, cria um canal para você, para você se divulgar. Tudo de forma gratuita. Ah, mas não pode pagar? Você pode pagar também para fazer sua propaganda. Mas você fazendo a sua divulgação, usando os meios gratuitos, fazer um stories não custa nada, publicar a sua fanpage não custa nada, publicar, fazer um vídeo, criar uma mídia, criar um canal no YouTube não custa nada. Olha só, criar um grupo no Facebook, sabe? Um grupo seu para você atrair as pessoas que curtem o seu trabalho não custa nada. E aí você vai criar autoridade. Em você sendo autoridade, as pessoas vão querer o seu trabalho, vão querer a sua assistência, vão querer que você aplique a reflexologia. Então, se você está cometendo esse erro, deixe esse erro de lado, publique. E é tão rapidinho fazer um stories, pegar uma imagem, bate uma foto, tal, cria, publica. Você vai começar a ter interação, o pessoal vai interagir com você. Segundo erro, vamos colocar aqui, segundo erro, entregar tudo na cortesia. Como assim, Roberto? Entregar tudo na cortesia. Lembra, eu ensino vocês, ó, já vou até deixar uma dica para vocês. Depois, num outro vídeo, eu vou falar de como você estruturar a sua cortesia para você poder aí captar mais clientes. Então, depois eu vou fazer um vídeo específico ensinando você a dar cortesias. Mas eu quero falar do erro de você entregar tudo na cortesia. Então, quando você vai fazer a cortesia para a sua cliente, cortesia é uma degustação. É um pedacinho de um atendimento que você vai entregar para o seu cliente, para a sua cliente, para ela ver, para ele perceber o quanto legal, o quanto bom, o quanto vai aliviar a dor física e emocional. Nossa, se só na cortesia eu já estou me sentindo assim bem, estou vendo o resultado, imagina se eu contratar o serviço dessa reflexoterapeuta, né, para ela fazer a massagem em mim no tempo, né, no tempo completo de uma sessão. Porque cortesia é ali, é cinco, dez minutinhos em cada pé. É uma degustação, é para experimentar. Quando você vai fazer a reflexologia de modo profissional, recebendo pelo trabalho, aí sim você vai fazer vinte minutos no pé, vinte minutos no outro. Detalhe, essas dicas a mais, num outro vídeo eu vou passar para você qual é o tempo ideal da massagem, ok? Ó, falando nisso, não se esqueça de você já deixar um comentário aqui, se você está cometendo um desses dois erros que você já está cometendo, e sim você já vai começar a ficar atento, ficar atenta para você melhorar e se desenvolver cada vez mais. Então, cortesia você não pode entregar tudo, você não pode dar um atendimento completo feito cortesia, entendeu? A gente não senta no restaurante, come à vontade, come à vontade e sem pagar nada, né? A gente não faz isso porque o restaurante não é louco, o dono do restaurante não é louco de dar um banquete para você, você come, bebe, tal, 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 e vai embora para casa sem pagar nada. O que o restaurante de vez em quando faz, ele leva lá uma porçãozinha de alguma coisinha para você experimentar, olha, um prato novo que nós estamos fazendo aqui, ó, tem uma porçãozinha aqui, uma degustação, entendeu o que é cortesia? Cortesia é um pedacinho. Terceiro erro que a gente observa, não falar sobre o valor da reflexologia, flexologia, ah, mas eu tenho medo de falar o valor, eu tenho vergonha, eu não sei, tem uma coisa que me bloqueia. Exemplo, você está aqui na cortesia, você está aqui na cortesia, é uma degustação, ó, cortesia acabou. E você não falar para o cliente, o cliente ele está louco, a cliente sabe que você está dando cortesia porque você quer divulgar o seu trabalho, que você quer vender o seu trabalho. Então, o cliente, quando ele recebe uma cortesia, ele sabe que ao final da cortesia, você vai oferecer o trabalho seu. E se ele sabe que ele vai oferecer o seu trabalho, ele está pronto para receber o valor, ele está pronto para ouvir, ele está receptivo. Ela, a sua cliente que está recebendo a cortesia, ela está receptiva. Agora, se ela vai aceitar e marcar, é uma outra história, tá? É uma outra história. Ah, legal, bacana, vou ver semana que vem ou outra semana, tal, eu venho, eu faço, eu marco com você, beleza, jóia. Agora, se você dá cortesia, o cliente está ali, sabe aquela, o cliente está, é como se fosse numa paquera, né, num namoro, saiu tal, a pessoa está louca de vontade de receber um convite a mais, ouvir mais sobre aquilo que você faz, receber o convite de você realmente aplicar reflexologia. E aí você não fala, o cliente fica, sabe, só falta o cliente perguntar, mas quanto custa a reflexologia, tá? Então, durante a cortesia, você vai falando e aí você vai mostrar para o seu cliente, dizer para ele qual o valor da terapia, legal? Então, não esqueça de falar o valor da terapia. É uma relação comercial, né, é uma venda de um serviço. O cliente, ele quer saber, será que eu posso pagar? Será que eu tenho para pagar? Será que dá certo? Nossa, eu gostei tanto, eu quero fazer um tratamento de reflexologia. Mas se eu não sei o valor, o cliente sai sem saber e você fica sem falar. Então, não esqueça de falar o valor da terapia. Quarto erro mais comum, falar demais, querendo adivinhar o histórico do cliente. Então, vamos anotar aqui, ó. Querendo adivinhar, querendo adivinhar a história, o cliente chegou com uma dor, uma dor, seja qual dor for, uma dor de coluna, né, aí o cliente começa, o terapeuta começa a falar, 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 coisas que não tem nada a ver, porque o seu cliente, ah, você passou uma vida inteira carregando muito peso, seu peso emocional ou seu peso do serviço e fica, 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 fica falando, daqui a pouco o cliente vira para ele e fala, não, mas a minha vida não tem nada a ver com isso que você está me falando. Que chato, né? Muito chato isso. Então, o terapeuta, terapeuta, aprenda a ouvir, ó. Se o terapeuta, se você, terapeuta, aprender a ouvir, dar mais atenção ao seu cliente, estudar o seu cliente, ó, mais um assunto que eu vou trazer para vocês. Como você faz para estudar, para você realmente não ficar na adivinhação, mas você ouvir, você jogar palavras para o seu cliente e ele te dar um feedback para você, aí você cria na sua mente, sim, um diagnóstico terapêutico em função daquilo que ele te falou e não daquilo que você quis adivinhar, beleza? Então, ó, será que você já cometeu esse erro de querer adivinhar o que o seu cliente fala? Ou o que o seu cliente tem? Outro também que eu tenho observado, que é um erro, é, nossa, é tão... É tudo aquilo que a gente quer ao final da terapia, é ter uma avaliação, é saber do resultado do trabalho que eu fiz, do trabalho que você fez. Então, o quinto erro é não fazer a avaliação ao final da sessão. Então, no final da terapia, eu sempre oriento vocês, eu sempre faço. Isso aqui que eu comento para vocês, ao longo da minha jornada como terapeuta, eu fui me conhecendo, eu fui me aprimorando. Então, logo lá no meu começo da minha jornada, ó, eu cometi o primeiro erro. Por quê? Porque eu me divulgava pouco nas redes sociais. Eu pouco fazia stories, eu pouco divulgava vídeo, eu pouco ia no Facebook fazer lá na minha fanpage. Ou seja, eu sempre fazia de pouco. Eu cometi esse erro. Um erro que eu... Esse erro aqui da cortesia eu não cometi, tá? Eu não cometi esse erro. Esse aqui eu digo que eu não cometi. De entregar tudo na cortesia. Eu sempre usei a cortesia de modo muito estratégico. Porque na minha mente, eu sempre tive esta ideia, essa filosofia de pensar na cortesia como realmente uma degustação. Então, este erro 2 aqui, eu acho que eu nunca cometi. Eu sempre fui muito controlado nas minhas cortesias. É cortesia? Então, é 5, 10 minutos em cada pé. Acabou, acabou. Ah, mas está tão bom, queria mais. Se você quiser agendar, eu tenho horário para agora. Ou eu tenho horário para amanhã. É assim que faz. Terceiro erro. Não falar o valor da sessão. Este erro aqui eu também não cometi. Esse erro eu não cometi. Sabe? Eu acho que uma ou outra vez, lá no comecinho da minha trajetória, eu estava um pouco meio acanhado de falar de valor. Ficava meio constrangido. Lá no comecinho eu cometi. Eu vou ser sincero. Algumas vezes eu cometi esse terceiro erro. O falar demais, eu, nossa, graças a Deus, eu nunca cometi esse erro. E por que eu coloco esse erro aqui? Porque eu já vi terapeuta falando demais. Está lá, fazendo uma entrevista, tal, tal, tal. E na entrevista ele começa a falar, falar, falar. E a pessoa ali entrevistada fica lá ouvindo. Daqui a pouco ele vai perguntar. É isso mesmo? O entrevistado fala, né? Ou o cliente entrevistado fala. Pô, isso não tem nada a ver comigo. Nossa, o senhor falou um monte de coisa e alguma coisa faz sentido. Mas a maioria do que o senhor falou aí, pra mim, não faz sentido nenhum pra mim. E era ao vivo esse evento. Ficou muito chato pro terapeuta que estava lá. E o quinto erro, não fazer avaliação. Este erro eu não cometo. Eu não cometo esse erro. Porque todo final de sessão, todo final de atendimento, eu faço avaliação. Então, ó, deixa os comentários aqui pra você, aqui abaixo. Quais desses erros você já cometeu? Quais desses erros você não vai mais cometer? Deixa o comentário aí. Lembrando que na próxima aula, nós, nas próximas aulas, né? Nós vamos fazer um... Vou fazer um vídeo pra você, dizendo pra que que serve a reflexologia. Em quais situações a reflexologia pode ajudar muito no alivio da dor física e no alivio da dor emocional. Gostou? De novo, deixa aquele joinha. Deixa o comentário. Se inscreve no canal. Roberto, eu não me inscrevi no canal. Porque eu não me inscrevi no canal é muito fácil. Aqui abaixo tem as teclinhas aqui. Clica pra você se inscrever no canal. Tem as carinhas que aparecem aqui do lado. Pra você clicar na minha foto. Se você já se inscreve no canal, clica nas notificações pra você receber todos os conteúdos que nós temos aqui pra você. Grande abraço, sucesso e te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.